Meu coração tá tranquilo, hoje pula de emoção Quando a vila enorme invadir o pavoletão A paz é serra que reina, é sempre bom pros fanqueiros Quando fala ZZ Clube, tu lava a boca primeiro Meu coração tá tranquilo, hoje pula de emoção Quando a vila enorme invadir o pavoletão A paz é serra que reina, é sempre bom pros fanqueiros Quando fala Vila Norma, tu lava a boca primeiro Relembrando alguns fatos que no passado ocorreu Por causa dessas guerras muitos amigos morreram Por falta de segurança e de compreensão Muitos amigos se foram e não voltarão Não somos campeões, viemos pra disputar Somos a Vila Norma, guerreiros do lado do ar Você pode correr, mas não pode se esconder Se você plantou a guerra, a guerra tu vai colher Somos campeões, viemos pra disputar Somos a Vila Norma, guerreiros do lado do ar Você pode correr, mas não pode se esconder Se você plantou a guerra, a guerra tu vai colher Não somos donos do mundo, mas somos filhos de Deus Se Deus tem criou o mundo, nós vamos perder os seus O baile mais tranquilo, agora eu vou citar Sabonete inocente, chabarrão, fã do Pilar Vinha vida no avô, portuário e quinhentão Social de Santa Cruz e agora o Miscicão O baile do Lodquim e o baile do Renancer Tudo isso, responsa, são produção da TV A coisa, o cacaré, o toque e o bagulhão O cabiru, a coisona e o cacarecão Para o DJ da TV, eu dou o meu parabéns Porque todos já sabem, que eles são nossa série Meu coração tá tranquilo, hoje vou lá de mansão Faz o Abila, faz o Abila, faz o Abila Rapaz, é cena que rende, é sempre bom pro funk Quando fala Vila, eu subi, tu lavar a boca por dentro Meu coração tá tranquilo, hoje vou lá de mansão Quando a Vila, nós me batimos, faz o Abila, faz o Abila Rapaz, é cena que rende, é sempre bom pro funk Quando fala Vila, nós me subi, tu lavar a boca por dentro A galera que comanda, agora eu vou citar Faz o Abila, faz o Abila, faz o Abila, faz o Abila Vila, tira a gente, Tomás e São João Faldi, cada pavo, na complexo do Alemão Hoje suca, cacarecão, foro a dia, mangueira Figaio geral, via praça da banqueira Vida, a de alça, via cidade de Deus Tá para a abolição, vivi o morro da Deus Catirica Marista, é um bom de maneiro Mandamos um forte abraço pra galera do palmeiro Meu coração tá fofinho, hoje pula de emoção Quando a vila nova invadiu, o pavo não é só